Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre a posse do novo reitor da Universidade Federal de Santa Catarina sobre o dia D de discussão da Base Nacional Comum Curricular e vamos dar dicas para a realização das provas do Enseja. A Universidade Federal de Santa Catarina agora tem um novo reitor. A cerimônia de posse, que dá início a uma gestão de quatro anos, contou com a presença do ministro da Educação, Rocieli Soares. O novo reitor da Universidade de Santa Catarina, o Baldo Baltazar, tomou posse do cargo em cerimônia no Ministério da Educação. O ministro, Rocieli Soares, falou sobre a importância da universidade, que hoje tem mais de 28 mil alunos. Uma universidade que é tão importante, pujante para a região, para Santa Catarina, com a eleição, com a posse agora do magnífico reitor, o Baldo. E a gente deseja muito que essa instituição continue crescendo, continue sendo muito significativa para Santa Catarina, muito mais do que já é. Já é muito significativa, mas tenho certeza que com o reitor, o Baldo, agora crescerá ainda mais lá em Santa Catarina e com o apoio do Ministério da Educação. O Baldo Baltazar é doutor em Direito pela Universidade Livre de Bruxelas, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduado pelo UFSC, onde é professor titular, com dedicação exclusiva. Atua nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da universidade. Durante a posse, o reitor falou sobre os desafios que tem pela frente. Pretendemos implementar ao longo dos próximos quatro anos um plano de gestão que é composto por 460 e poucas ações factíveis, perfeitamente factíveis de realizar e que, se realizadas, vão colocar a nossa universidade como uma das melhores universidades do Brasil. 2 de agosto foi a data escolhida para promover um dia D de debate sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Mais de 28 mil escolas públicas e particulares discutem o documento, que está em análise pelo Conselho Nacional de Educação. 2 de agosto é o dia D da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. A ideia é mobilizar toda a sociedade e a comunidade escolar, principalmente professores e alunos, para participar do debate. O documento estabelece o que todo estudante deve aprender nesta etapa da vida escolar, já adaptado às diretrizes do novo ensino médio, tanto nas escolas públicas quanto particulares. Esta é a fase final de discussão e o Ministério da Educação quer ouvir quem está na ponta, dentro da sala de aula. Você ter uma consulta ouvindo e trazendo para o debate elementos importantes para avaliação do Ministério da Educação, mas especialmente também do Conselho Nacional, eu acho que é por demais importante e muito apropriado para o momento. Nós estamos ainda em meio às discussões, às audiências públicas, e esse será um passo muito importante, como já foi no passado e em outros momentos. O dia D está sendo promovido nas próprias escolas. Cada uma delas deverá reunir o corpo docente do ensino médio para a realização de cinco atividades. A principal delas é o preenchimento do formulário de avaliação da BNCC. Os professores serão divididos por áreas de conhecimento para analisar as competências e habilidades da sua área. Mais de 28 mil escolas públicas e particulares de todo o país devem participar da mobilização. É um momento de parada, é um momento de escuta, já que o CNE está fazendo esse momento de escuta em cima da BNCC. E a gente acredita que, tendo um documento de todos os professores, isso com sugestões ou com acréscimo, ou nós possamos colocar, fazer um documento conjunto e encaminhar para o CNE, para o Conselho Nacional de Educação, a CATE analise as sugestões de quem está lá no chão da escola, que é o professor, que é aquele que vai operacionalizar a base. Toda a programação do dia D está disponível no site do Concede, o www.concede.org.br. Quem quiser contribuir com sugestões para a versão da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, pode acessar o site base-nacionalcomum.mec.gov.br. Neste fim de semana, mais de um milhão de pessoas devem fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. E para que tudo corra bem no dia da prova, a gente preparou uma matéria com dicas importantes. Fique ligado! Pessoal, as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja Nacional, serão aplicadas no dia 5 de agosto em todas as unidades da Federação. Para saber informações como horário, local de provas, área de conhecimento e nível de ensino, é importante acessar o cartão de confirmação. Ele não é obrigatório no dia da prova, mas contém informações importantes para o estudante se orientar. No dia da prova, não pode esquecer de levar a caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente e documento de identificação original com foto. E atenção! É proibido portar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de comunicação após ingressar na sala de provas. Para não perder nenhuma informação, acesse o portal do Enseja na internet. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Sônia Ruberti